Estou ao vivo aqui em João Pinheiro, de frente ao centro administrativo, onde ocorreu um acidente envolvendo um caminhão guincho, auto-socorro JK, e atingiu dois veículos que estavam estacionados aqui em frente à Secretaria de Obras no município de João Pinheiro. As informações colhidas aqui com as pessoas que presenciaram e os proprietários dos veículos aqui, formaram que o rapaz ali, o condutor, estava fazendo ali a descida, nesse caminhão guincho aqui, daquele micro-ônibus ali, e quando acontecia o procedimento, o veículo acabou descendo e atingindo esse veículo de passeio aqui, Nissan, e também esse veículo prata, que está aqui atrás. O caminhão desceu desgovernado, atingiu os veículos, subiu aqui o canteiro, e nesse momento aguarda aqui a presença da polícia militar. Tentei conversar com o motorista do caminhão ali, mas ignorante, quis vir chamar jornalista de vagabundo, disse que não gosta de imprensa, e que não ia falar e que nós consultássemos apenas a polícia. O que interessa aqui dos fatos, ele não quis falar, extremamente sem educação, e ainda quis se crescer aqui para cima da nossa reportagem, sendo ele noticiário.